Três carros foram roubados na noite da última quarta-feira em três bairros de Canoas por sete criminosos. Todos eles foram presos e os carros foram recuperados pela Brigada Militar. O primeiro roubo foi de um Ford Ka. Dois criminosos armados roubaram ele próximo a um hipermercado no bairro Marechal Rondon e foram até o centro, onde começaram a assaltar pedestres. Menos de 30 minutos após os crimes, o veículo foi encontrado pelos policiais. Dentro estavam três celulares, um relógio, duas mochilas e dinheiro. Todo o material era roubado. Em seguida, criminosos roubaram um renoçandeiro no Guajuviras. Dois adolescentes foram apreendidos e um homem preso. Dentro do carro foram encontrados cinco celulares, dinheiro e um simulacro de arma de fogo. Por fim, criminosos surpreenderam uma família na rua Conde de Porto Alegre, no bairro Niterói. Dois bandidos roubaram um Fox e fugiram para Eldorado do Sul. Lá eles foram presos, já que o telefone de uma das vítimas e o carro tinha rastreador.